Um filme que tá sendo super polêmico por aí, mas que eu gostei. E a minha segunda lenda favorita, Robin Hood, a origem. Robin Hood, da Paris Filmes, é um filme que se propõe em contar a história de origem do Robin of Loxley. Que, pra quem não sabe, é uma lenda que é um pouco acreditada como verídica por inglês. As historiadoras ingleses já acharam no meio das florestas de Nottingham, em Sherwood, o que seria o túmulo do Robin Hood e um túmulo onde teria um fêmur de um tamanho XYZ, que daria a entender que do lado do Robin Hood estaria enterrado o Little John, ou seja, o pequeno John, que de pequeno não teria nada nas histórias. E a poucos metros desses dois túmulos tinha uma cabine e foi encontrado também um pedaço, de flecha. Bom, Robin, na maior parte das versões do filme, dos livros que a gente conhece, ele é um lorde, né? Ele é uma pessoa rica, ele é uma pessoa, tipo, de terras, de posses. E ele acaba virando o príncipe dos ladrões. Como é que uma pessoa rica, um lorde, um senhor medieval, vira o senhor dos ladrões? E é isso que o filme se propõe a contar, mas em uma forma de aventura. Ele logo no início do filme diz, eu não vou avorrecer vocês aqui com datas, nem com uma história verídica. Ok. E aí um monte de gente reclamou de muitas coisas. Bom, o filme tem defeitos, sim. Não vou falar que o filme é perfeito, porque o filme não é perfeito. Mas o filme como aventura, como diversão, ele me lembrou muito Aladim, assim, aquele videogame do Aladim. Me lembrou um pouco Prince of Persia, no sentido, umas coisas, assim, de pulo, de salto. Tem muita ação. E se é pra ser de ação, você não pode reclamar que o filme tem falta de ação. Agora, a coisa que me incomodou, e isso é uma coisa que, infelizmente, assim, eu, como figurinista, como chata de lendas, enfim, como nerd de Robin Hood, não vou não ser incomodada, é que é o seguinte. Robin é conhecido como Robin of Greensleeve, se não me engano. Robin da meia verde, ou das descolantes verdes, enfim. O Robin Hood sempre, tradicionalmente, se veste de verde. E, bom, o Robin Hood, nesse filme, usa preto com lenço azul. E, tá, o lenço tem uma história bacana, blá, 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 mas o lenço poderia ser verde. Porque o lenço, afinal de contas, tem toda uma história por aí, sem querer se fazer um grande spoiler, mas vem lá da Arábia. E a cor da bandeira da Arábia é verde. Então, isso é a única coisa, assim, que eu vou falar e falar, poxa, por que não botar na porcaria do lenço verde? É um azul lindo. Mas, enfim. Nessa versão, em lugar de fazer uma Lady Marion mais do tipo, em perigo, ou até uma freira, ou, sei lá, uma Arábia. Eu posso estar lembrando mal, mas, se não me engano, a versão da Disney, ela era uma freira. Ou trabalhava pra igreja, junto com o Freitock. Mas, nessa versão, a Lady Marion é uma mulher de ação. E é ela, inclusive, que faz o Robin descobrir que ele também pode ser uma pessoa de ação. Um outro fato que me incomodou, e isso é uma questão que poderia ter sido muito legal, mas que ficou historicamente bizarro. Bom, eles colocam o Robin lá, vivendo sua vida maravilhosa, como o Lorde, e aí, de repente, ele é chamado pra ir pra Cruzada. O que, sim, é um fato que acontece em todos os filmes. O Robin vai pra Cruzada, pra terceira Cruzada do Ricardo, Coração de Leão. Só que, o problema é que ele recebe uma carta sendo convocado pelo xerife de Nóviga. Onde, no mundo, um xerife de uma cidadezinha teria poder sobre um nobre. Nunca, gente. Desculpa. Ele poderia ter, assim, recebido a carta do xerife com uma carta do papa dentro, com uma carta do rei dentro, com uma carta, enfim, de qualquer outra coisa. Mas, aquilo foi um pouco, assim... O xerife poderia ter lá entregado a carta. Enfim, essa fata aí, também, foi um pouco... Aham... Tesada aí, pra mim, historicamente, tá? Tava bem... Tá bem... Errado isso. Jamais, em tempo algum. Mas, se você não tomar por esse detalhe, que um xerife não pode mandar no nobre, ok. Se você levar esse cidadão comum, beleza. E outro fato é, quando ele vai pra Cruzada, eles chegam lá, eles estão lidando com mouros. Uma coisa que o filme acertou foi em tratar os mouros, que são o povo árabe, como não-brancos. Os mouros eram um povo bem misturado. Então, eles, nesse ponto, acertaram no filme. Tanto que o Little John, na verdade, só se chama John James Fox, é um mouro. Tá lá, na Arábia. E, esse ponto, ficou bem interessante. Qual o problema? Bom... Os mouros não eram o povo com o qual os cruzados estavam brigando naquela época. Os mouros não deveriam estar no filme. Então, esse é um outro errinho histórico aí, que talvez não tenha incomodado muita gente, mas que incomodou muito, no caso, o meu marido, que é um chato histórico. Ele passou o filme inteiro reclamando do meu lado sobre isso. Mas, enfim... Reclamei, reclamei o filme inteiro. O filme é todo errado, historicamente. Só a minha mulher que gosta de filme de aventura, que curtiu. Hello, darkness, my old friend. Meu marido reclamou o filme inteiro. Mas, assim... Ele não reclamou o filme inteiro, mas ele reclamou uma parte do filme. O ponto é que eu acho que o diretor foi fazer um paralelo, que até é interessante. Porque o diretor é um diretor que fez Black Mirror, um episódio de Black Mirror. E ele foi fazer uma coisa bem diferente. Então, vocês têm que pegar por esse ângulo. O cara é um cara que pensa fora da caixinha, totalmente. E aí, ele pegou e esqueceu do lado histórico. Então, se você pega um chato de história, como o meu marido, e se você pega uma chata de vestimenta ou de lendas, enfim, como eu, você vai ter algumas pessoas reclamando de algumas coisas. Mas nós estamos sendo bonzinhos aqui, porque nós estamos reclamando de poucas coisas, tá? O pessoal reclamou de, sei lá, do quê. Mas, enfim, nós estamos reclamando do fato de que os mouros não existiam e de que o Robin Hood não tá se vestindo de verde. Ah, e de que o xerife de nota ainda não deveria ter entregado a carta. Mas, enfim, ter escrito a carta, não ter entregado a carta. Entregado a carta, ele poderia. Mas o cara que fez Black Mirror, nesse ponto, ele foi um excelente diretor, como diretor pras cenas de ação. Ele fez cenas interessantíssimas. E ele quis fazer um paralelo com as guerras que acontecem, tanto no Afeganistão, com as guerras que já aconteceram em Bagdá. E aí que tá o pulo do gato. Essa é a questão que talvez muita gente não tenha captado no filme. Ele põe uma igreja, um clérigo lá, bem forte, pra talvez proteger uma questão política, pra evitar não colocar muito político. Então ele coloca um clérigo mandando. Ele coloca um personagem do Ben Manson, que é o xerife de Nottingham, como um personagem que, ao mesmo tempo, é fraco porque sofreu no passado. Então ele abusa daquele poder. E ele coloca uma questão também legal do personagem do Will, que deveria ser o Will Scarlet, que é um personagem que sempre faz parte dos Merry Mans, que é a trupe do Robin Hood, que é o Freytuck, o Little John, o Will Scarlet, a Marion, entre outros tantos. O Will Scarlet, inclusive, apareceu no Once Upon a Time in Wonderland, que depois apareceu no Once Upon a Time de verdade. Só pra lembrar vocês do tipo de quem é o personagem. Mas ele não tem nenhuma ligação com o Robin Hood, que apareceu no Once Upon a Time. Mas enfim, o Will Scarlet é um personagem que normalmente se veste de vermelho, no filme ele não se veste de vermelho, mas ele não chega a se incomodar, porque ele nem é chamado de Will Scarlet, ele só é chamado de Will. Alguns releases que saíram antes é que chamaram ele de Will Scarlet, mas ele não é o Will Scarlet. Na verdade, ele é um personagem político populista. Ele trabalha pros pobres e ele trabalha cuidando dos pobres, e isso é bacana como eles fazem a construção do personagem dele. E aí tem conflitos, e o personagem dele é muito interessante. Eu gostei da história que fizeram em cima do personagem do Will. Aliás, vou ser muito sincera, eu gostaria de ver a continuação do filme, porque eu gostaria muito de ver o Jamie Dornan, que fez os 50 tons de cinza, e tava, na minha opinião, muito melhor nesse filme, eu tô muito melhor, graças a Deus, bom, porque eu tô indo na Tons e nos outros filmes lá, mostrando, aliás, ele fez uma sapanatama, ele era o xerife, ele... a construção do personagem dele pra um segundo filme. Então eu gostaria muito de ver a construção do personagem do Will pra um segundo filme, e o Robin realmente virando, né, terminando de virar o Robin Hood, porque, como eles dizem, é a origem do Robin Hood. Então, o Robin Hood não é ainda totalmente Robin Hood. Tem alguns outros erros históricos? Tem. Mas aí, bom, gente, eu não vou entrar em todos os detalhes históricos que tem no filme, porque eu acho que, gente, é demais, tá? Eu não sou historiadora, não vou aqui ficar reclamando de tudo, porque eu acho que também grande parte do cinema é você saber qual é o filme que você tá indo ver e se divertir. Se você tá indo pra um filme de ação, você quer, também, desligar esse entretenho. Então, não estou indo assistir um filme que é pra ser historicamente correto, até porque o Robin Hood, ninguém nem sabe se existiu, quando existiu, enfim. A gente sabe que, no período das Terceiras Cruzadas, não existiam mouros, e que um xerife, naquela época, não poderia fazer isso. E que o Robin Hood sempre é caracterizado com a cor verde. E essas são as coisas que eu tenho pra reclamar do filme. Não são grandes reclamações. Agora, cara, as cenas de ação são muito boas, são incríveis. São, assim, como o Matrix me deixou, quando eu assisti a primeira vez, eu achei bem interessante algumas cenas lá, ficaram bem legais. E o treinamento todo, assim, que eles fizeram pro Robin Hood, os personagens fazem, eu achei muito legal. Achei que ficou uma coisa bem diferente, bem, bem interessante. Então, se você quer ver um filme porque você gosta de filme de ação, se você não tá aí, tipo, se importando no sentido muito histórico, cara, vai no cinema, senta, se diverte, desliga a cabeça da questão histórica e vê um filme que você vai se divertir e que você vai ter uma boa ação. E é isso, gente. Não deixem de se inscrever no canal, tá bom? E dá like se vocês gostaram desse vídeo. E tem mais coisa vindo por aí, tá bom? Beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.